A Quinta das Oliveiras estava bem pertinho já da praia, vamos vê-la. Estão escutando os passarinhos cantarem, gente? Que lindos! Olha a roseira no meio do mato, olha que linda! Linda, né? É mais carro passando e já é mais movimentado. Do que aquela ruazinha lá que eu passei. Aqui na bifurcação deve de ir para o centro também, só que ele é mais longinho que seria caminho mais de carro, né? Agora a pé, acho que o caminho mais perto é esse por onde eu vim mesmo. Entenderam? Ai, sabe o que eu sinto falta do Brasil aqui em Portugal? Já falei isso num vídeo também. Ai, olha que coisa mais linda, gente! Eu sinto muita falta dos bentivis. Os bentivis são aves da América do Sul. Então, só tem no Brasil, Argentina, não tem aqui para a Europa. E, nossa, eu amo o canto dos bentivis. Eu morava numa casa, gente. Ai, olha o cachorro! Jesus Christ! O que foi, bebejão? Ei, bebê! Eu estar preso, né? Se eu estivesse solto, eu não ia estar tão conversando com ele assim, não. Então, gente, eu morava nessa casa e tinha muitos bentivis lá na região. Tinha árvores, né? Na rua tinha. Era uma rua bem arborizada. Foi o melhor lugar que eu morei no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Foi nessa casa aí, porque ela era um silêncio. Como era gostoso! Bom, eu dou muito valor ao silêncio, sabe, gente? E ela... E ela era silenciosa e de manhã tinha bentivis que cantava, de tarde tinha bentivis que cantava. E tinha os bentivis, gente, eles iam na janela do meu quarto cantar para eu acordar. Acredita nisso? E eu acordava com o bentivis sentadinho na janela ali, cantando para mim. Isso é uma coisa que trai uma memória. E quando falam para mim, remeta-se a uma memória positiva da sua vida, são esses bentivis que eu tive o privilégio de conviver com eles, né? Eu acho maravilhoso. Gente, eu vou desligar aqui um pouquinho, porque eu estou achando que eu vou errar o caminho já, hein? Ou não? Ah, eu acho que é lá naquelas árvores, olha! Que delícia! Eu vou desligar um pouquinho, tá? Mais carros, carros, carros. Vou sair daqui. O carro é passar aqui. Ah, eu estava falando um monte de coisa para vocês e eu vi que está desligado aqui o celular. Então, gente, olha! Olha que rua linda! Será que vai, né? Essa rua aqui? É... Como diz? Ah, estava falando que aqui é um parque de campismo, só que... De novo? Primeiro eu quero ir naquela... Aquela coisa ali, aquela... Primeiro eu quero ir ali naquela ponte. Filmar. Olha que bonita esse ilustre. Essa é uma foto. Olha, aqui temos um lugarzinho de sentar. Está vendo? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Acho que é para cá a entrada. Bom dia! A prainha para onde quer? Bom dia, ali, ali. A praia do rio. É, sim, é o rio. É o rio. É, então passa para ir ali naquela prainha dele. Tem que passar a ponte? É, praia. Não existe praia. Gente, danou-se. Não é para cá. Está vendo só? Para cá só tem esses bancos aqui para fazermos uma... uma comida, se caso você queira. Né? E essa estrada é bonita. Um lado vai para Covilhã, ele falou, e o outro vai para Guarda. Vou filmar aqui essa ponte aqui e depois vou encarar a subida de novo. E ele falou que... que a praia era para o lado de lá. Errei de novo, gente. Essa praia está encantada, hein? Falei, mas está inativa lá. Falei, não, mas é só para fazer umas fotos, né? Fazer um vídeo, tal, tal. Eu vou até aqui essa estrada aqui. Ah, a Rinita tacou. Eu vou até essa estrada aqui e depois eu volto. Não tem problema. Não tem problema. Isso aqui. Não há problema. Não estamos andando mesmo. Olha lá o riozinho. Olha que delícia. Ele falou, está inativa. Eu falei, não, mas eu não... O riozinho não estará à esquerda. Olha lá. Falou que está à esquerda. Ah, acesso à praia. Ah, já sei o que ele falou que não é aqui. Acesso à praia, olha lá. Ah, eu vou atravessar aqui para ver. Ui, 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 ui. Olha, gente, que gostoso. Eu queria ir no mal, ó. Está vendo? Vamos lá. Rio Zezere. Bom, viemos, né? O objetivo era chegar no rio. Nós chegamos. Muito gostoso, viu? Que peninha, né? Eu achei que a gente fosse chegar no lugar que dava para descer ali, ó. Filmar um pouquinho lá para baixo para vocês. Mas não deu. Bom, mas pelo menos a gente viu o rio, né? A gente está lá em cima. Olha lá o castelo. Lá em cima, ó. Degustação de azeite. Olha que legal. Eu acho que ali, gente, ó. É aquele lugar que para... Que para... Trailers. Trailers, não. Motorhomes. Sede, hein? Ai, olha, peixinho. Não vai dar para vocês verem. Peixinho nadando no riozinho. Que graça. Ai, aqui está bem fresquinho, hein, gente? Olha que delícia. Deus de misericórdia. Ai. Eu acho que descendo aqui vai na praia também. A zona de caça. Já não vou, hein, porque não vão atirar em mim. A zona de caça. Ui, 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 ui. Ó. Zona de caça municipal. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Essa prainha aqui, só. Depois eu vou encarar a volta, né? E se eu ver que lá eu passo perto da prainha, eu entro. Senão, a gente volta um outro dia, né? Ó, que lindo. Abri um pouquinho mais aqui o ângulo da máquina, do celular. Pra vocês verem. Parece que está muito longe, mas não é longe não, viu? É curtinho a estrada. Ai, que gostoso aqui, gente do céu. Que pena que eu não tô, não fui até a prainha. Eu acho que então da próxima vez, eu vou colocar assim, acesso à praia. Porque tem um lugar que tá escrito acesso à praia. E eu achei que fosse aqui, mas que aqui tivesse acesso também. Mas não tem. Não tem problema. Tudo é válido. Passeamos, andamos. Vou falar pra vocês... Ah, você mandou vir com coisa a pé, criatura. Ó, para. Bom, vou voltar, gente. Eu vou voltar porque... Porque tá longe... Vou ter que encarar a subidona lá, entendeu? Pendeuzinho, pendeuzão. Isso é pra cá, né? Sarinha voando. Bom, gente. Vou finalizar com vocês o vídeo. Então, aqui na estradinha que veio até o rio. Não é a entrada, então, da prainha fluvial. O cara falou pra mim que tá fechado lá o acesso, né? Que tá inativa. Mas, na verdade, eu não ia pra nadar, né? Eu ia só pra caminhar ali, ver o rio. Talvez molhar meu pé na água. Mas, já que não tá funcionando... Paciência, né, gente? A gente tá nessa vida pra viver. Pra viver as experiências. E agora, eu vou deixar um grande abraço aqui pra vocês. Então, espero que vocês tenham aí gostado do nosso caminho aqui pra... Até a rua aqui do rio. Opa, pera aí um pouquinho, gente. Tô no meio da estrada, não tem acostamento. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio, das paisagens que eu filmei. Se gostou, então, aguardo o próximo vídeo que vai ter mais aí. Que agora eu resolvi que eu quero ir nessa praia dos rios Zezer de qualquer jeito, né? E vou filmar pra vocês lá. Eu deixo um grande abraço pra todos. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, gente! Bom, gente, caminhando de boinha deu 45 minutos até aqui, hein? Não dá 23 que o Google fala, não. Se bem que, acho que o Google fala 23 minutos, assim, caminhando rápido, né? Só na caminhada mesmo. E eu vim passeando, vim filmando, né? Vim conversando com vocês. Ai, que lindo. Por mim, eu continuava, hein, gente? Olha, se eu tivesse uma água aqui, acho que eu ia até... Até manteigas. Ai, vou voltar, gente, hein? O que que aquilo ficou? Acho que é loja de carro. Então, vamos voltar, né? É, gente, ó, nada, nada. Quatro quilômetros pra ir. Quatro quilômetros pra voltar. Já andei aí oito quilômetros. Bati o recorde. Bati o recorde porque o meu recorde de andar até hoje foi sempre dois quilômetros. Tô melhorando. Minha resistência física tá melhorando, gente. Ó lá. Vamos ver a próxima vez se eu não vou até covilhante, hein? Aqui o outro lado, ó. O outro ladinho do caminhão, tá? Ui! Caminhão passando bem rentinho aqui. Ai, gente, ó. Então, despeçam-se do rio Zezere por hoje. Vamos embora para casa. Bom, se eu deu 45 minutos pra chegar, vamos ver até chegar em casa quanto que deu no total. Aí eu falo pra vocês, tá? Gente, olha, a placa tá com a setinha pra cá. Eu achei que fosse pra lá, ó. E, na verdade, a plaquinha era descendo aquela rua que eu tinha parado aqui pra escolher entre descer e ficar. Só que a Anta aqui não olhou, né? Que a placa tá de lá pra cá, né? E eu passei por ela achando que a placa tava falando praia pra lá. Porque, olha, pra mim eu tava vindo a pé, mas não é. A praia é pra quem vem de lá com o carro, ó. Ah, Maria Lúcia, que não pensa. E desce aqui naquela rua que eu falei pra vocês que tava na dúvida se eu ia descer ou não. Mas eu já estou um pouco cansada, apesar de ser bem pertinho. Como eu sei que lá não vai ter nada pra tomar, eu vou embora pra casa, tá? É, não vai dar pra ir lá hoje. No outro dia eu volto de novo, fresquinho. Também venho mais cedinho do que vim hoje. Já sei agora o caminho que desce aqui. Apesar do que o homem falou que tá fechado, né? É, não vai dar pra ir lá hoje.